Então, a turca está dando pH aqui, né? Porque a gente tem a turca, a língua é maravilhosa. Logo de 2, 0, 3. Logo de 3, 0, 47, beleza? São dois logs. Não sei se ela falou. Seria a força dominada pela vestibular. Não estou falando isso? Logo de 2, então, logo de 0. Logo de 0, logo de 1, né? Logo de 2, 3, 0 e tal. Aí, prometeu o embargo. Qual é o pH da solução da HCl? 0,202 mol por litro, né? Bom, o que vai cair em pH? Não sei se ficou a aplicação da forma, né? Se fosse 1 aqui, era fácil, né? 0,01 é 10⁻². 10⁻² o que é? H é 2, né? Só que eu coloquei aqui, ó. 0,02 mol por litro. Olha a equação, vamos? HCl, supondo 100% de inundação. 0,02. 0,02 de H⁺. 0,02 de C⁻. Aplicando a forma, aqui. pH igual a menos log. Menos log de H⁺. De H⁺. Que é 0,02 mol por litro. Então, eu vou colocar 2 vezes 10⁻². Que é a concentração de H⁺. Certo? Como é que você resolve isso? Bom, toda a sugestão pode ajudar, não é? De uma outra maneira, talvez. Então, pH menos. Então, seria o log de 2¹. Seria o log de 2, ó. Logo de 2, esse vezes aqui, seria o mais. Por quê, ó? Por causa do diú a su. Lembra disso ou não? Entendeu? Divisão, multiplicação, adição, subtração. Então, ó. Multiplicação tem a ver com adição. Ou vice-versa. Se você tiver uma divisão de log, divisão tem a ver com subtração. Subtração tem a ver com divisão. Então, aqui fica mais o log de 10⁻². Que é log de escudo. É log negativo de escudo. Então, põe o colchete e organiza isso. Como é que fica isso? pH menos. Quanto é o log de 2? 0,3. 0,3. Está certo? Mais, pê-se menos 2, passa ele para a frente, vezes log de 10. E aí? pH é igual a menos 0,3. Mais com menos dá, né? Menos. Logo de 10. Quanto é o log de 10? Quanto é o log de 10, pessoal? Menos dá menos. Então, menos 2 vezes, quanto é o log de 10? É 1. Lembrou ou não? Logo de 10 é 1. Então, o pê-se de resolução que é igual? pH é igual a menos... Aqui, ó. Menos 2 com 0,3 dá menos 1,7. Aqui, vezes 1. Então, pH. pH. Menos do menos mais. Então, pH é 1,7. Certo? pH é o aço. E o pOH? Quem lembra? Vamos pegar aí. E o pOH? pH mais pOH. Olha quanto. Quem lembrou? Agora é 14, né? Então, se o pH é 1,7, quanto é o pOH? É só se tirar de 14, né? Vai dar quanto? pH potenciais de projeito. Se eu dar o potencial hidroxilo, hidroxilo, né? 12,3, eu acho. 12,3, né? 12,3, mais 1,7, dá 13, 14. Então, o pOH seria 12,3. Para encerrar essa conversa aqui. Para encerrar essa conversa aqui. Para o aprofundamento, né? Está certo? Significa o quê? pH. O H mais aqui, né? O H mais aqui seria aquela concentração que a gente viu lá, né? O H mais 0,02 mol por litro, né? Mol por litro, você quer ir no pH 1,7. Mas não tem jeito de você ir pela tabela. Pela tabela de pH. Para a escala de pH. Você tem que fazer a aplicação da forma que você chegar no valor. Tá? Se vai cair assim, eu não sei, mas é uma aplicação que pode aparecer para ele. Bom? Obrigado, gente. Gostei de se falar. Pode. Ok? O pH é uma escala do marido de 0 a 14, né? É isso? 7 é no neutro. A vapor é destilada. pH neutro, que é 7. Onde o básico é hidróxilo. pH maior que 7. Então, pH ácido, menor de 7. E pH básico, ou alcalino, né? Que o termo cai bastante, maior de 7. Beleza? Vamos revisar o legal de que é.